Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, da reunião de coordenação política. Às 11 horas da manhã, Dilma Rousseff vai dar posse ao novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. E hoje, começa o prazo para que as instituições privadas de educação superior, participantes do ProUni, o programa Universidade para Todos, atualizem as informações sobre as bolsas já concedidas no primeiro semestre deste ano. O prazo vai terminar no próximo dia 24 de abril. O ProUni é coordenado pelo Ministério da Educação e concede bolsas integrais e parciais a estudantes brasileiros que querem estudar em universidades privadas em todo o país. Daniela Almeida, direto do Planalto.